Gêmeos, será difícil para o juminiano manter o foco em 2023. Porém, vai estar mais curioso mais, aprendendo coisas novas, vai se expandir. Faça um balanço do teu trabalho e do teu descanso. Fique de olho também em como você lida com seus apegos, principalmente aqueles que você finge que não existem. É hora de você mudar um pouco essa coisa desse apego, tá?